Brasil e dos Estados Unidos! Isso, a diferença é entre o Brasil e os Estados Unidos. Tá, vamos lá. O que você mais gosta do Brasil? Eu gosto do Brasil de cachorros e janelas bonitas. Cachorros e janelas bonitas? O que você faz com as janelas? Vai, cocô! Ih, meu Deus! Ô, Pietro, deixa eu falar uma coisa. Você gosta das piscinas daqui? Sim! E da escola? Eu vai, cocô! Você gosta da escola daqui? Sim! Como é que a escola daqui é mais legal do que lá? Eu gosto de nadar. De nadar. O que mais? Você prefere falar português ou inglês, Pipo? Ih, você não vai poder sair o time. Eu gosto, eu gosto, eu gosto da professora, sabe? Você gosta da professora? O que mais você gosta? Eu gosto de... Qual professora eu gosto? Da Tchaline? Não. Quem? A Jim? Não. De quem? Você sabe a outra pessoa? A professora doente? A Tchapoli? Sim! Você gosta da Tchapoli? Sim! Ah, você vai estudar com ela mais pra frente. Sim!